Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Eu tinha o sonho ir pra Nova York Me para a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Tchau, tchau! Tchau, tchau!